Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês, pela primeira vez, mais um jogo baseado em Mario Kart, que no caso aqui é o Bomberman Kart, de PS2. Vamos ver se é tão bom quanto o Mario Kart, geralmente o desafio é esse, né? Se é tão bom quanto o Mario Kart, esses jogos de kart. Geralmente competem diretamente com o próprio Mario Kart, que é sempre muito bom. Geralmente não tem erro, né? Ó, legal, ó, o jogo tem modo Wide. É muito bom isso, né? Sempre vale entrar aqui nas opções pra dar uma olhada com relação a isso, né? Eu coloquei Wide, por quê? Porque a tela aqui é 16x9, é a tela mais comprida. Se eu deixasse 4x3, seria a tela da TV antiga, entendeu? Tipo assim, legal que o jogo tenha essa opção. Muito bom. Um jogador. É isso mesmo. Agora aqui a gente tem o Grand Prix, tem o Time Attack, Speed Race, Battle Race, Challenge Game e Random, Random Challenge. Eu entrei no Grand Prix, eu acho, não foi? Um jogador. Grand Prix, é esse mesmo. Vou entrar no Grand Prix. E aqui a gente seleciona com quem que a gente vai jogar, ó, legal. Então, legal ver que cada personagem é o nome de uma cor, né? Então tem branco, preto, vermelho, dourado e rosa. Tem um personagem secreto, legal que tem um personagem secreto. E eu vou jogar com um personagem clássico da franquia Bomber, né? Que é esse aqui, ó, o branco. Vou jogar com ele. Ó o kart, dá pra selecionar kart diferente também, ó, legal. Light, Dash, Racer. Legal esse pra caramba, hein? Acho que o que eu mais gostei foi o Racer. Ó, aqui inclusive tem o nosso personagem na lateral dele. Eu achei bem legal. Esse aqui também é bem legal, ó. Fire. E esse aqui também é interessante, mas eu gostei mais desse. E a gente tem dois veículos ali bloqueados, tá vendo? Eu teria que, sei lá, liberar com o passar do tempo. Não sei o que que eu faria pra liberar, mas é isso, né? Quatro corridas. Então a gente tem dois tipos aqui de Grand Prix. Cada um com quatro corridas. Vamos começar por esse, né? Vamos jogar esse. Você quer jogar... Qualifying Race, ou seja, você quer jogar a corrida qualificatória? Vou botar aqui não. O que que é a corrida qualificatória? É aquela corrida que você faz pra ver em que posição você vai largar na corrida. Como eu tô com uma certa pressa, não tô muito afim disso. Vamos direto pro jogo. Caramba, eu fiz uma péssima largada. Mas tudo bem. Tô em último justamente porque eu não fiz as qualificatórias. Legal os balões, né? As bexigas aí. Na tela. Não peguei power-up. Que beleza, hein, gente? Quatro power-ups pra pegar na tela. O que que eu faço? Pego nenhum. Aí é complicado, né? Vamos ver se eu pego pelo menos um agora. Beleza. Agora qual que é o botão que ativa? L1? Acho que é L1. O L1 parece ativar o power-up. Então tá bom. Legal que dá pra ver o power-up antes de pegar, vocês estão vendo? Dá pra ver uma cápsula que a parte de cima é transparente. Então dá pra ver o que que eu peguei. O que que eu vou pegar. É um ponto bem diferente, né? Com relação ao Mario Kart. No Mario Kart você não costuma conseguir ver o que que você vai pegar, né? Aqui não. Aqui você vê. E lógico que vai ter power-up que é bomba, né, gente? Poxa, é bom ver, né? Isso aqui se não tivesse um power-up que fosse bomba, ia ser muito errado. Mas caramba, tô achando difícil fazer curva. Não sei se tem um botão que dá drift ou alguma coisa assim. Acho que o bola dá drift. Acabei de descobrir. O bola dá drift, pelo jeito. Vamos lá. E acho que eu tô lascado, hein, nesse torneio. Porque eu tô muito mal, né? Então na primeira volta, tô quase que em último. Vou ter que fazer uma corrida de recuperação absurda aqui. Pra tentar chegar no pódio. Mas tudo bem. O jogo ainda tá sendo bondoso comigo, ó. Ele tá me dando turbo. Quem sabe dá pra gente almejar uma posição melhor aí, sim. Ó, peguei o vácuo, parece, né? Quando fica dando aquele negócio ali em volta de mim, parece que é o vácuo. Ah, ele mandou uma bomba logo em mim. Eu mandei um míssil teleguiado, né? Eu imagino que aquilo ali deve ir pro personagem que tá à frente. Ele deve grudar no personagem que tá à frente pra, pra quem sabe, me ajudar a passar, né? Ó, o bola realmente faz ele dar drift, mas... Sei lá, não é muito efetivo não, hein? Ó a bomba aí, ó. No caminho. Brincadeira, né? Tamo aqui na segunda volta, gente. Vamo lá. Caramba, é muito ruim fazer curva. Ou eu não sei fazer, ou sei lá, hein? Realmente tá difícil pra caramba fazer curva. Ó, mais uma bala aí, ó. Eu acho que ela é teleguiada. Ó. Ou não, né? Sei lá. Eu sei que ela foi indo pra frente. Já tô melhor posicionado. Mesmo assim, eu acho que eu tô em sexto, alguma coisa assim. Eu tô bem longe do... Do necessário pra ir pro pódio. Ó, eu lancei um tubarão, hein? Você jura que eu lancei um tubarão? Deve ser o equivalente ao casco dourado. O casco azul, na verdade, né? É azul ou dourado lá no Mario Kart? Que... Que atinge a primeira posição. Já não tô lembrando aqui de cabeça. Mas tem um casco lá que atinge... Logo a primeira colocação, né? Caramba, me lasquei, gente. Fui frear ali. Mudei mal bonito. Ó, peguei outro tubarão. Falei, não sei frear ainda, gente. Não tô sabendo jogar direito. A verdade é essa. Eu era pra estar bem melhor. Eu que não tô sabendo jogar mesmo. Tá vendo? Eu não consigo parar ali nessa curva. Toda vez nessa curva eu perco posição. Eu me dou mal. Quase que acertou. Já era. Eu não acertei o personagem. Vou ficar em quarto, eu acho, né? Poxa, pessoal. Triste pra caramba, hein? Fiquei em quinto, na verdade. Mandei super mal na corrida. Difícil mesmo, tá? Difícil. Eu tô meio confuso com relação a mandar drift. Como é que faz pra mandar certinho. E essa questão de não fazer as qualificatórias dá uma prejudicada, sim. Porque eu comecei lá atrás. E isso com certeza prejudicou bastante. Deve ter ganhado nenhum ponto, né? Se bobi, ó. Ó, já tomei game over. Eu não posso perder na corrida, então, pra continuar a jogar isso. Aí eu fui pego de surpresa. Não sabia, poxa. Mas tudo bem. Mandei bem na primeira, mas... Vamos jogar mais uma corrida aqui, né? Vou jogar agora com o preto. Inclusive, eu vou colocar no circuito preto. Eu vi que tem uma... Vou botar esse carro aqui que eu achei legal também, olha. Vou botar no Grand Prix, que o nome é preto. É Black Bomber, ou seja, a bomba preta. O bombeador, né? O bombeador preto. Não vou jogar qualificatória de novo. Você é teimoso. Vamos tentar passar de primeiro. Eu tenho que tentar fazer a curva direita. Eu não sei fazer a curva direita ainda. Mas parece que é o grande macete do jogo. Se souber fazer a curva, você vai bem. Vamos lá. Vamos pra três voltas aí. E eu acho que sim, pessoal. É um bom jogo, se comparado ao jogo de Mario Kart. Eu acho que é um jogo bem competente. Não é todo jogo que acerta. Eu falo assim, com relação a esses jogos aí que tentam se inspirar em Mario Kart. Mas parece que essa... É uma das opções, é um dos jogos que acertaram. E ao menos até agora ele tá bastante bom. Ele tá bem legal. É bom isso, né? Quando uma cópia, entre aspas, fica boa. É bom quando o jogo não fica ruim. Tipo assim, é bom ver que eles acertaram. E Bomberman é uma franquia que tem renome, né? Querendo ou não, é uma franquia bem conhecida. Então... Imagino eu que seja uma franquia... Assim, mais tranquila de vender. Não é qualquer franquia que dá pra fazer um jogo tipo Mario Kart e vender bem. Mas eu acredito que Bomberman é sim uma franquia que é possível. Porque é uma franquia bem conhecida. Agora, tá difícil o negócio, hein, pessoal. Tá difícil pra caramba. Tô em quarto. Fui pra terceiro agora. Ó, não peguei o Power Up. Demorei muito pra decidir que Power Up que eu ia pegar. Acabei pegando, foi nenhum. Ó, lancei o Power Up lá na frente. Vai pegar alguém, eu acho, hein. Pegou. Pegou e saiu voando. A pessoa que foi atingida. Quase sendo atingida. O pessoal tá lançando míssil em mim toda hora. Eu acho que esse item que eu acabei de ativar, olha, eu fico invisível. Eu devo ficar imune a Power Up. Eu imagino que eu não devo ser atingido. Deve ser uma ideia mais ou menos assim, esse item ali que eu acabei de pegar. Ó, lancei o Tubarão. E eu mesmo me dei mal. Beleza, né? É a primeira vez que eu tombo com o carro. Nem sabia o que acontecia. Ficou bem claro que eu me dou mal. E me dei mal de novo. Duas vezes seguidas. Aí é brincadeira, hein, jogo. Pra sexto. Caramba, eu tava em segundo. Terceiro. Tava lá na frente. Me dei mal. Pegar uma bomba. Acabou? Era o que era? Uma volta só? Nem prestei atenção. Ou a corrida que era curta mesmo? Mas eu vou tomar game over, né? Porque eu fiquei em quinto. Não é isso? Tomei game over de novo. Que isso, pessoal. Então, desista. De Grand Prix eu já vi que eu não sei jogar, não. Vamos jogar... Calma aí. Volta aqui, gente. O que seria o modo Bomberman? É Bomberman mesmo? Igual o antigo? É sério? Eles botaram Bomberman pra jogar aqui também? Além de poder jogar... A corrida, eu posso jogar Bomberman de verdade? Ó, tempo. Três minutos. Três minutos. Tá bom. Vamos jogar assim mesmo. Vamos ver o que vai ser. É o Bomberman. Bomberman clássico. Que legal. Caramba. Então, o jogo de kart do Bomberman. Tem o modo clássico aí pra gente jogar também. Muito legal, gente. Bem maneiro mesmo. E aí, pra quem não sabe o que é Bomberman, olhem. É isso aí, ó. É esse jogo aí. A gente vai tentar matar os outros justamente com a nossa bomba. Demora um cadinho pra você chegar próximo a eles, olhem. Porque a gente vai ter que abrir caminho até conseguir chegar próximo. Mas estamos avançando. Tem que tomar cuidado o quê? Pra eu não ser atingido pela bomba. Essa aqui é a ideia do jogo, basicamente, olhem. Ih, vai morrer. Quase, hein. Quase o personagem morreu. Quase que ele se deu mal. Ah, gente. Não acredito que eu fui atingido. Que mole. Eu perdi já. Tô uma negação nesse vídeo, gente. Impressionante. Pior que não dá pra acelerar nem nada. Tô simplesmente assistindo no computador, né. Vamos ver quem vai ganhar. Então temos aí o preto, o azul. E o vermelho competindo, né. O rosa. Olha aí a bagunça que tá, pessoal. A quantidade de bomba que o pessoal tá plantando já, olhem. Sério, achei muito legal isso aqui, pessoal. Ponto positivíssimo do jogo, hein. Além do modo kart, que é bem maneiro. Botaram o jogo clássico aqui, olha. Você jogar com bombas. E plantando bombas. Muito maneiro. A ideia é muito boa. Computador tá bom, hein. Ninguém perde, não. Caramba, eu perdi rapidinho. E estão eles aí firmes e fortes aí no jogo. Olha aí, são só atingidos, não. Impressionante. Ó, não é possível que eles não vão começar a morrer. Poxa, eles vão começar a ficar presos aí de um lado pro outro. Não é possível. Ó, agora vai. Ó, agora foram. Foi pelo menos um. Vai começar a fechar o caminho, ó. É isso que vai fazer com que eles morram. Engraçado que teve um ali que ele foi atingido, mas não morreu. Vocês perceberam? Eu não sei qual que é o critério pra isso acontecer, mas basicamente ele não morreu. Ele foi atingido pela bomba e permaneceu vivo. Ih, agora já era. Vai morrer todo mundo, ó. Tem bomba pra todo lado. Olha isso, olha o caos que tá ficando. A área tá fechando. O negócio tá agitado, gente. Tá bem agitado. Tá maneiro. Ó, aquele ali morreu. Então só os dois agora, ó. Tá o preto e o rosa. O preto e o vermelho. Pronto, já era, né? Vai ter que se esconder ali. Acabou. O preto venceu, será que é isso? Por ter sobrevido mais tempo? Empate. Todo mundo morreu, é isso? Ninguém ganhou, então. Eu achei que alguém fosse ganhar, mas não. Porque morreram basicamente pra tela do jogo mesmo. Ou seja, não deu ninguém. Que maluquice, gente. Que jogo doido. Tá, como é que eu faço pra voltar? O que será? Quero voltar o jogo, gente. Não tem mais como voltar pro modo kart, não. Depois que eu entro no Bomberman já era. É, parece que sim, hein, pessoal. Mas é isso aí, né? Deu pra mostrar mais ou menos do jogo pra vocês. Me dou como satisfeito. Até cheguei a jogar uma coisa que eu nem achei que eu jogaria nesse vídeo. Que é o próprio Bomberman clássico. Eu não fazia ideia que tinha isso aqui no jogo. E eu achei, sim, o jogo de kart divertido. Mas achei difícil também. Não nego que eu achei complicado. Achei complicado, achei difícil, né? Eu achei que a dificuldade é... É um pouquinho elevada. Mas achei muito bom o jogo. O jogo em si é bastante bacana. Caramba, tô ficando... É fechado aqui, Anny. O outro ali tá tentando acabar comigo. Ó, peguei um ovo. Ah, o ovo é o que me dá o bicho, Anny. Aquele bicho que eu tinha visto anteriormente, né? Ih, prendi o rosa ali, Anny. Pior que eu fui atingido também, né? Mas eu tô vivo porque eu tava com o bicho. O fato de eu ter aquele bicho ali, estar montado naquele bicho, acabou fazendo com que eu não morresse, né? A bomba tá pegando muito longe, gente. Caramba. Olha isso, tá indo longe pra caramba. Cuidado. Muito bem, não fui atingido. Muita calma nessa hora. Tô plantando bomba em qualquer lugar, hein? Mas pior que o vilão ali nosso... Tá cheio de bomba também, gente. Tá carregado de bomba. Vai começar a fechar o cenário. Agora que eu tô lascado mesmo. Ah, eu mesmo me matei. Me matei sem querer. Então ganhou aí a cor preta, acabou sendo vencedora. Fiquei em segundo. Ah, legal. Acaba com quem faz três pontos, Anny. Então são várias rodadas. É o mesmo maneiro. É isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Agradeço aí. Agradeço aí a todos que assistiram. Volto a dizer que eu achei o jogo bem legal, sim. Só que achei difícil. Eu teria que aprender melhor a dar curvas. Eu tô falando do modo kart, tá, gente? Eu teria que aprender melhor a dar curvas lá no jogo porque, de fato, eu não aprendi direito. Mas sobre o modo Bomberman, que é esse aqui, poxa, é divertido pra caramba isso aqui. Dá pra pessoa ficar um tempo passo jogando aí e jogar com outras pessoas também. Então, por exemplo, você tem vários controles na sua casa. No seu videogame. É muito legal pra jogar isso aqui com um monte de gente, sabe? É muito divertido. É muito legal pra jogar isso aqui com um monte de gente.